Música Essa é a TV Software Livre transmitindo o discurso do presidente Lula direto do Fisle 10. Essa é a primeira vez que um presidente de país participa de um evento da comunidade. O presidente Lula chegou ao décimo Fórum Internacional Software Livre acompanhado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ele foi recebido pelo coordenador do Fisle, Marcelo Branco. A gente vai transmitir agora um pouco do discurso do Lula. Eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na Granja do Torto, em que eu não entendia absolutamente nada da linguagem que esse pessoal discutia. E houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do soft livre e aqueles que achavam que nós deveríamos fazer a mesmice de sempre. Ficar do mesmo jeito, sabe, comprando e pagando a inteligência dos outros. E, graças a Deus, prevaleceu no nosso país a questão e a decisão do soft livre. Porque nós tínhamos que escolher ou nós íamos para a cozinha preparar o prato que nós queríamos comer com os temperos que nós queríamos colocar e dar um gosto brasileiro na comida, ou nós iríamos comer aquilo que a Microsoft queria vender para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.